Thaís, pelo amor de Deus, Thaís, me esquece! Antes de tudo, parabéns pelo seu casamento. Você não me entendeu, né? Eu não quero mais falar com você. Acabou, vai embora daqui agora! Que engraçado. Você tirou as palavras da minha boca. Eu vim justamente pra te dizer que acabou. Eu desisti. Eu não acredito em você, Thaís. Sabe por quê? Porque você é incapaz de dizer a verdade. Outro dia você foi no albergue quase chorando, dizendo que ia fazer aquilo que eu sugeri, dizendo que ia polícia, contar tudo sobre a morte do Evado foi porcaria nenhuma, tudo blefe! Não interessa mais ir à polícia ou não ir à polícia. Você não tá entendendo, né? Paula, o final dessa história, ele é muito mais... Qual a palavra? Grandioso. A Thaís não vai pra cadeia simplesmente porque a partir de agora não existe mais Thaís. Eu não tô entendendo você. Você tá pirando, é isso? Thaís Grimaldi chegou ao fim da linha. Coitadinha. Eu até que me diverti com ela. Você não tá bem. Eu tô ótima. Aliás, eu tô muito mais tranquila do que eu imaginava que eu ia ficar. Achei que ia ser mais difícil. Mas eu tô zen. Thaís, o que você tá fazendo? Eu quero que você se despeça. Me despede de quem? De você? De tudo. Sinceramente, Paulinha. Eu nunca gostei de ter uma cópia minha andando por aí. É chato. Desgasta a minha imagem. Você tá maluca. Vou sair daqui agora. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu? Uhum. Até aqui deu pra encarar. Mas o pior mesmo vem agora. Não. Tu fez aula. Tá tudo certo, tu aprendeu. É só manter a calma. Só isso. Eu tô nervosa. Eu sei, Branca. Eu sei. Se eu pudesse, eu ia contigo. É arriscado a gente ter visto juntos? De jeito nenhum. Tchau. 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 Que isso, cara? Que isso, quem é essa mulher? Calma. Ela precisa botar a água pra fora, cara. Ele goliu muita água lá. Você é bólico? É isso.